olha olha o que que tá nos prometendo para 2021 pessoal H64 é o DCS hoje agora não surpreendeu 2021 vai ser daquele jeito eu vou aproveitar que tem um modelo já texturizado aqui vou colocar alguns vídeos para vocês terem uma ideia do que o H64 aqui no DCS o piloto é aí mas o coração é nosso H64 para 2021 vamos esperar pessoal acompanha aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí